Vestibular Estúdio com Bolsa Faculdade e SESP. São mais de 20 cursos. Novos Farmácia, Fisioterapia e Odontologia. Escolha o seu. Turnos manhã e noite. Bolsas de até 100%. Vestibular Agendado. Marque sua prova. Financiamento próprio, sem juros. Vem para o SESP. Águas Claras, Guará e Recanto das Emas. SESP.br 3035 9500. SESP.br 3035 9500.